Então pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês o Hanzor que foi baseado na série Jogos Mortais. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like, caso queira, inscreva-se no canal. Então, bora para a intro! Jogos Mortais Ele é todo baseado na série, então de acordo com os acontecimentos aí, a partir do clique que eu der aqui, vocês vão ver que ele tem tudo a ver com a série. Lembrando que ele é um Hanzor, ou seja, ele vai bloquear todos os meus arquivos de mídia, ou seja, imagens, sons, vídeos. E eu não vou ter mais acesso para desbloquear, vou ter que efetuar um pagamento, beleza? Outra coisa interessante aqui, para esse vírus ter um programa na internet para descontaminar os seus arquivos bloqueados, tá? Eu vou estar fazendo no próximo vídeo de como recuperar os arquivos caso você pegar esse vírus aí. Mas estou torcendo que você não pegue, tá? Então, vamos lá! Eu vou dar um clique e vamos ver o que acontece. Eu ainda não peguei esse vírus, lembrando que o Jinsoy é um vírus de 2016, mais precisamente abril de 2016. Em 2016, até o início de 2017, ele já havia contaminado mais de 3 milhões de computadores em todo o globo terrestre. Então, vamos lá! Já pegou o vírus, tá? Senhoras e senhores, a partir de agora, minha máquina está contaminada. Aquela mensagem ali, deixa eu tentar explicar o que ela estava querendo dizer. Ela está informando que meu computador, eu tenho 24 horas para efetuar o pagamento. Se eu não efetuar, a partir desse prazo de 24 horas, ele irá... Olha lá, está vendo? Contaminou os arquivos já. Já não tem mais acesso. Ele irá deletando meus arquivos. No prazo maior de 48 horas, quando chegar a 48 horas, eu já não terei mais nenhum arquivo de mídia, tá? Documentos, fotos, vídeos... Ainda não acabou não, pessoal. Ele está trabalhando em minha máquina. Está bem pesado agora no meu computador. Pronto, pessoal. Essa tela aqui que eu estava aguardando. Vamos ver o que procede. Olha lá, já está começando a aparecer as mensagens, tá vendo? Está me informando, vamos ver. Está informando aqui, a princípio, o meu computador foi contaminado. Que eu perdi fotos e vídeos, estão todos criptografados. Está me pedindo aí, que está me informando também que para desbloquear, eu terei que fazer um pagamento no prazo máximo de 24 horas de 150 dólares em bitcoins. Para eu ganhar uma chave key, a chave de desbloqueio dos meus arquivos. Esquece aquele prazo maior que eu informei lá, de 72 horas. Na verdade, o prazo máximo é de 42 horas. Esquece aquele prazo de 42 horas. Na verdade, o prazo máximo aqui é de 72 horas. Lembrando que quando ele alterar 72 horas aqui, você já não vai ter mais nenhum arquivo no computador, porque ele já vai deletando. Vamos ver se você entendeu. Deu 24 horas. A partir daí, 24 horas em diante, ele já vai começar a deletar suas coisas aleatoriamente. Claro que eu espero esse tempo todo, né? Vamos ver. E fica essa tela chata aqui, não deixa praticamente você fazer nada. Sempre ela vai ficar em primeiro plano. Aqui está pedindo também para entrar no Google e localizar o bitcoins e fazer o pagamento. Aqui já começou a contagem, tá vendo? Começou a contagem. Aqui é o código de bitcoins aqui que você vai utilizar, o código do hacker. Que você vai estar fazendo o pagamento de 150 dólares em bitcoins. Ele está te informando aqui em cima e te dando os passos para você criar uma conta no bitcoins. E comprar bitcoins. Comprar 150 dólares de bitcoins e efetuar o pagamento. Para ser desbloqueado as suas coisas. Então, é isso aí. Lembrando que eu vou estar fazendo outro vídeo de como recuperar as suas coisas, tá? Não precisa efetuar pagamento, não. Tem um segredinho aí que dá para recuperar as suas coisas. Lembrando mais uma vez, esse vírus tem o nome do personagem principal dos jogos mortais. Então, é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like caso queira inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre e fui!